Pai, cheguei Ih, que feio com o pai dela Algo estranho tá acontecendo É o Harry, mano Pai Pai Cara, é o Harry mesmo Do primeiro Silent Hill, eu não acredito, mano O pai dela Ele morre, ele morre, ele morre Cara, para Pai Não Não Pai Pai Foi ele que matou o seu pai Ai, vamos sair Vamos ver o que tem Um barulho estranho, velho Ah Ah Vamos assim Puta que pariu Oh, tá trancado, gente Aqui foi, beleza Nossa O jogo faz isso de propósito Oh, beleza Tá, a gente tá no elevador, tamo indo pro próximo andar Aqui foi tudo explorado E dá pra continuar Cara Tá Caraca, mano Pra qual andar a gente vai agora? Tá tudo funcionando? Vamos começar do primeiro? Que barulho é esse, véi? Para Mano, o que é isso que apareceu, véi? Não, para Aquilo lá tá andando na nossa direção Olha a impressão minha Ah, não tá parado O que é isso, mano? Ela escreveu um monstro? Trancado Caraca Pera aí Pra lá também tá A gente veio do elevador Tá Pra cá tem alguma coisa, hein? Ah, não Eu achei que aqui tinha alguma coisa Mas não tem Lembrando, galera Eu live de segunda, quinta Sete da noite, tá, galera? Segunda e terça A gente tá jogando Horizon Zero Dawn Quarta e quinta Silent Hill Primeira vez Tá Pegou umas portas aqui Ah, não, velho Calma Aqui tem o gordão Aqui tá quebrado Aqui tá quebrado, tá Então aqui é o objetivo Gordão é foda, hein? Peguei alguma coisa lá Só que nem sei o que eu peguei, velho Puta, não tem saída Será que eu tenho que voltar, gente? Ele foi pra lá Deixa ele Puta, ele ficou bem no meu caminho, mano Eu vou ter que voltar, então? Tá Cara, jogar esse jogo com headset Pela primeira vez É de arrepiar, mano Sem zoeira, galera Acho que eu volto pro elevador agora Aqui é o primeiro andar, né? Vamos pro segundo agora Caraca, velho Segundo, vamos na ordem Dois Hã? Ah, aqui é onde a gente já tava Aqui a gente já explorou Aqui já foi Vamos pro terceiro, mano Terceiro Terceiro Oxi, terceiro não vai? Oxi Tem alguns lugares que não vai Então vamos pro quarto Tá 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 tudo quieto Tá tudo bem Tá um quadro de anúncios caído Ok Cara, que lugar é esse? Olha isso, mano Trancado Quer ver que vai tá tudo trancado agora? Trancado É típico É típico É típico de Silent Hill e Resident Então não tem nada aqui Pra lá tem buraco Pra lá tem buraco Não dá E aí Caina Bem-vinda, Caina Obrigado por entrar na live Tá, galera Vamos lá Esse aqui é o quarto, né Vamos pro quinto agora Ai Sim É parecido Ah, tá Mas aqui pelo menos tá Mas tem buraco também, gente Quebrado Quebrado E aí, Rosana Bem-vinda Rosana Oliveira Obrigadão por entrar na live Essa porta tá com cara de estar aberta Ah, eu vou tentar ir nela Mas antes Deixa eu dar uma espiada aqui Tá, aqui não vai Sempre é bom olhar tudo, hein Tá aberta mesmo Ok Espera, deixa eu respirar Vamos nessa Mano, seja o que Deus quiser Eu quero poupar, mano Eu vou tentar pegar a pistola Eu vou tentar poupar essa Oh, louco Tá fechado, mano Como é que tá a nossa vida, mano? Pera aí Nossa Suprimentos Vamos lá, beleza Ah Tá, vamos reto Abriu Ah, munição, mano Belezinha Munição Munição O que é isso? Eita, pô Tem um cigarro aqui, mano Alguém fumou, hein Sem mais cigarros pra mim Eu parei de vez A gente pegou alguma coisa aqui Aí eu pergunto a vocês O que que a gente pegou, né, mano? Ai, ai, ai Vamos ver O que que a gente pegou Ampula é bom guardar Pra cá não é É itens Fígado de porco Fígado de porco Estava na geladeira do bar Tenho que fazer algo com isso Antes que estrague Pra que que serve isso aqui, galera? O que é isso? Caixa de fósforo Estava na sala de conferências De alguma companhia Parece que alguém As usou para acender um cigarro Tá Vamo lá Header fumante Eu não sei nem como é que fala Eu não sei se é header, heater Vai lá, galera Vamo indo Tá, gente Bora lá Ó o Jota entrando E aí, Jota Bem-vindo, mano Abriu Ai, que susto Tô louco, mano Tá cercado Aqui não tem nada É header Header Aqui não tem nada Bora lá Para, gente O que que é isso, mano? Tô parecendo um manicômio Não é bom mesmo, Silent? É bom, mano Ah, vocês também ficavam nervosos Aí, ó Aí, ó Gente, eu tô tenso Vocês não tem noção, véi Se tivesse um medidor De batimento cardíaco Eu estaria pulando Tudo aqui, véi Ah, é lugar pra salvar, mano Tá Antes de salvar Dá uma espiada O que que é isso? Tem o título abaixo do quadro A chama purifica tudo Por seus restos Uma pessoa encontrará O caminho ao paraíso Já vi esse quadro antes Não, espere Nunca vi isso Mas parece familiar Doideira Ah, aqui tem os quadros, mano O quadro que estava aqui se foi Ah, a gente tinha visto Chegaram até a comentar pra mim Ok Vamos, vamos, vamos Primeira vez que eu vi Aquele gordão Foi em uma revista gamer Verdade, mano E eu, a primeira vez que eu vi Foi aqui passando um cargaço Só isso Boa Bora Lembrando aí, ó Silent, ó Fica o convite aí pra você também Pra galera que acompanha a gente Quem quiser entrar no nosso canal Do... No nosso grupo do WhatsApp É só me chamar em qualquer rede social Que eu adiciono vocês, tá, gente Tá Jogo salvo Fechado Ah, vamos sair daqui Calma, calma, calma Agora a gente sai E vira pra esquerda Provavelmente tem algum enigma Pra fazer aqui, né, gente Tá, tá fechado, galera Então Será que eu tenho que voltar pro elevador? Porque tá tudo quebrado aqui, mano Que labirinto é esse, véi? Eu acho que a gente volta pro elevador Pra ir pro próximo andar, né? O último jogo que você jogou Você vai vivenciar nele Você tem que queimar alguma coisa lá Na onde? Tem que queimar aqui? Oh, boa Nunca que eu ia imaginar Ah Pera aí Ah, chama purifica Mano, olha É só tacar fogo A gente tem fósforo Boa Muito obrigado Vamos lá Itens Cadê o fósforo? Aqui Um quadro de madeira queimado Mas queimaria Uma chama mais intensa E agora? Testa os itens que você já tem Será que tem que jogar isso aqui? Usar O que deveria fazer com isso? Eu não entendi, gente Não quer, hein, não? Fica de frente aqui Pera aí Vamos ver se agora vai Não vai Usa só o primeiro, eu acho Usar Também não vai Não, nada disso aqui vai E agora? Eu acho que a gente vai ter que voltar, então Olha o Flash aí, mano Como é que você tá, Flash? Vamos pro andar de cima, galera Depois a gente volta pra cá Vamos lá O Silent não sabe, não, Silent? Dá uma diquinha pra nós aí, meu mano Vamos lá, então Vamos dar a volta Vamos pro elevador Tá? Obrigado pelo Hurt e Flash Obrigado pelo carinho Ai Agora a gente sai pra cá Vai reto, reto, reto Bora pro elevador? Bora Pelo menos fica marcado no mapa Agora eu acho Eu acho que a gente vai pro Andar 6 agora Ai Ai, ai, ai Bora O resto a gente já vasculhou tudo E aí, o 6 não vai, gente E agora? É Picture Os outros andares não dá pra ir, mano Tentou queimar a carne Não, a carne eu não tentei queimar, não Ó, o terceiro andar não dá pra ir Não tá funcionando o botão do Do elevador Vai no segundo andar? Ó, o Pablo tá falando pra gente ir pro segundo andar, hein Eu nunca joguei pra ajudar Tranquilo, mano Faz parte Vamos descobrindo juntos aqui, cara Bom Tentar queimar a carne Deixa eu dar uma olhada Deve combinar o fígado de porco O oxidol E a caixa de fósforo Combinar Mais esse Combinar Combinar Será que a gente combina tudo e usa lá? Peraí, deixa eu abrir aqui então Peraí Deixa eu abrir a porta Será que tem que combinar os três então? Lá no balde, tá Boa ideia Então vamos voltar lá Calma aí Ai, tem que passar por aqueles bichos de novo Ai, 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 ai Só vê certo aqui Vai reto Sai Vira a esquerda E depois a esquerda de novo Tá Ah, não Tá Agora a gente entra nessa porta da frente Vamos tentar Juntar tudo Combinar tudo, né Relaxa Tu ainda tem muita vida Ai, ai, ai Ainda tá amarelo Acho que dá pra aguentar, hein Primeiro carne de porco Combinar Combinar com esse trem aqui Opa Peraí, fiz errado Esse combina com esse Que combina com esse E usa Aê, deu certo agora, chat Boa Vocês são demais Caraca Tá Que isso, mano Aê, JP Obrigado pelo hurt, mano Valeu pelo carinho, galera Eita Porra, mano O que que eu faço aqui, gente Tem alguém pendurado Então Estão mortos Não há dúvidas Cara É um bicho Aquilo lá, velho Mapinha Mas antes de entrar lá Vamos explorar Ó Tem coisa aqui, gente A sacerdotisa Aceitou o pedido do rei E foi aos portões do vilarejo Ao ver o monstro Ela tentou convencê-lo Com palavras Ao invés de matá-lo Calha a boca Vou te comer O monstro não ouviu Nenhuma palavra Do que a sacerdotista disse Mas ela continuou Tentando convencer O monstro a desistir É errado comer pessoas Você sabe O monstro ficou muito irritado Com isso E a atacou Matando-a Com um só golpe Caraca, mano Não há nenhum começo E nenhum final Realmente não entendi Essa história Provavelmente Algumas páginas Foram rasgadas Da metade do livro A menina quer Insistir com o monstro, velho Que coisa errada Tá É, vamos vir aqui agora Puta que pariu Tá, pelo menos Destrancou uma porta Tá A gente tá no caminho certo Galera Bora explorar lá embaixo Agora que o bagulho tá sinistro É a mesma coisa Falar pro ladrão Que roubar é crime É bem isso, mano Exatamente Vê como é que tá Nossa vida Amarelo ainda Acho que dá pra continuar Então a gente sai E vira a Tem muito aqui, velho Ih, ferrou, mano Tá com cara de Vamos ver como é que tá Agora a gente tá com saúde baixa Ó Tentando poupar o máximo possível de munição, gente Ai, que bom, velho Entendi, cura a munição Ai, caralho Que porra, mano Que merda Ô, louco, velho Que caramba, velho Eles vão gastar tudo, mano Ô, louco Tá Ah Meu coração, velho Bora, chat Vamos ver como é que tá Nossa vida Agora que tá Tá, acho que dá pra continuar, hein Não faz isso Vou botar o mood, galera Só Só quero ver aqui Se é a outra porta Abre O que é que tá O que é que no mapa mostra duas portas Ah, tá tudo trancado Tá Tem alguma coisa vindo pra cima, mano Ah, eu acho que é o grandão, mano Puta merda É o grandão que vem É o grandão que vem Mano do céu Moeda de prata A lâmpada está iluminando algumas velhas moedas de prata Eu sei que eu já vi antes Já peguei uma antes Então acho que não devo levar mais nada Quero dizer Não sou nenhuma ladra Entretanto, poderia agir como uma agora É, filha Nesse momento Dinheiro não vale nada Ela falou alguma coisa ali Meio rápido, gente Tem alguma coisa escrito ali, véi Há algo escrito na parede E assim a vida gira em torno da riqueza O que era um saco de moedas de prata É agora o número em um livro Mas o destino não tem preço Ah, mas as pessoas sabem disso? Eita porra Apenas uma velha máquina de venda Esta vende latas de refrigerante Agora que eu penso, estou com sede Jamais tomaria alguma coisa vendida em um lugar como esse A gente pegou uma moeda Não sei pra que Quem souber já me fala Porque eu já estou perdido, chat Tá Ih, agora ferrou mesmo Porque agora eu não sei pra onde ir, hein, galera Agora ferrou, hein Tá na mão Aqui é suprimento Acho que é itens, né Que tem aqui É, tem uma moeda de Tem um tamanho de uma moeda de 25 centavos Deve ser muito velha De diferente só tem isso, hein Só essa moeda, só Cara, obrigado pelos likes aí, galera Valeu, Flash Obrigado pelas rosinhas, meu mano Valeu pela força Só a moeda mesmo Obrigado, chat Agora a gente tem que saber aonde usar essa moeda, né Essa porta aqui, ela está trancada Então a gente poderia sair Poderia ir para o elevador Ai, 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 mano É, na verdade eu não sei Acho que estava Estava na mesma sala da moeda Ah, será? Peraí É mesmo, né Pode ser que tenha que usar Peraí Boa observação Eu não usei Nem tentei usar a moeda aqui, né Sabe quem é na lata De coisa de refrigerante Aqui, que usa? Usar Aê, boa Ela vai tomar? Ela falou que ela não toma No lugar desse Nossa, mano Chave do Chave de seguro de vida Tá Chave de seguro de vida Eu a comprei Em uma máquina de vendas Parece bem real É, agora tem que ver Onde tem porta trancada E acessar, né E tentar Descobrir agora Ó, aqui não tem Nenhuma porta trancada Então Vamos ver O andar de baixo Vamos começar do primeiro Ó, o primeiro já tem, hein Lá no primeiro andar já tem Tem porta trancada No segundo Não tem O terceiro É, tem o terceiro andar Que não funciona Provavelmente a gente vai Com a escada, hein No quinto andar Também não tem Porta trancada Ah, então É pro primeiro andar Acho que é pro primeiro andar Que a gente tem que ir agora, galera Então bora pro elevador Ai, ai, ai Vamos sair daqui Puta, parece que apareceu Mais bicho, mano Ah, bora Vocês ouviram, né É, véi Bora pro primeiro andar Porque é o único lugar Que eu vi que tem porta Pra abrir, hein, galera Beleza Ai Barulho sinistro, né, mano Aê, usou 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 a chave Tá, a gente tá pro outro lado Agora Vamos tentar subir Pachadura quebrada Pachadura quebrada Vamos reto, reto, reto Lá embaixo Ai, caraca, mano Ai, meu Deus do céu Gente, que susto Vou tentar entrar aqui Nessa Me dá mãe Cara Mano, olha esse lugar Nunca joguei Silent Hill Isso mesmo, mano É dessa forma mesmo, cara Passa tão rápido, né, a live Cara, passa mesmo Ah, pra Eu ia continuar reto aqui Mas parece que tem um X ali Não dá pra ir, gente Mano, olha isso Esse é o pior final Que já vi pra um conto de fadas Opa Olha lá, galera Vamos ver Ah, entendi, Caio Ai, vamos nessa, pessoal O rei e seus súditos Derramaram lágrimas pela morte Da gentil sacerdotista Deus ficou com pena deles E concedeu seus desejos Curou a sacerdotista A sacerdotisa abriu seus olhos Como ela fazia toda manhã em sua vida Ela foi mais uma vez a cova do monstro Tola, você quer morrer de novo? Não Dessa vez é a sua vez A sacerdotisa estava ali pra derrotar o monstro de uma vez por todas Como a sacerdotisa era muito, muito bondosa Ela sentiu-se triste por cumprir esse dever Mas isso tinha que ser feito Espadas e lanças não vão funcionar Flechas e balas batem e voltam Você não pode me matar Riu o monstro Mas a sacerdotisa não usou nem espada nem lança Ela lançou então um único feitiço Tu fui ego eres Sabe o que aconteceu então? O monstro soltou um rugido muito alto E então morreu e desapareceu E assim os moradores puderam utilizar mais uma vez os portões Todos mostraram suas gratidões à sacerdotisa E eles viveram felizes para sempre Doido, mano Que conto de fada é esse? Ê, 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 ê Tu fui ego eres Que palavras esquisitas Cara, eu acho que ela traiu o bicho, mano Ela traiu alguma coisa Ela traiu alguma coisa pra cá, véi Calma, sou só eu andando Calma A hora que ela falou aquilo lá Parece que ela traiu alguma coisa Pra cá não tem nada Ah, meu Deus do céu Tá Tá, alguém gritou Ai Ah, liberou o caminho Oi, os bichos sumiram, véi Um monte de lixo me impede de passar Simbora Tá Tá, mas pra onde que a gente vai, pessoal? Cadê os bichos daqui, mano? De item a gente tem Ah, não A gente já usou tudo, galera Por enquanto não tem nada de item Eu não sei pra onde a gente vai Será que aquela portuna tá aberta? E agora, gente? De qual jogo você tá falando, Flash? E aí, Lucas Florencio Bem-vindo, mano Aqui tá tudo trancado, galera Quase 9k no YouTube É isso aí, mano Graças a Deus Graças ao apoio de vocês Muito obrigado, gente Valeu, Elvis Valeu, galera Vai lá onde tava o monstro Ah, meu Deus do céu, cara Dá uma notícia boa pra mim, gente Vamos lá, vai Não tem escolha Ah, ele sumiu, cara Olha a impressão minha Não, ele sumiu mesmo O bicho sumiu Tô falando do seu cenário É muito foda Obrigado, cara Obrigado, mano Aos poucos tô aumentando A coleçãozinha aqui Falta só mais um console Que eu pretendo pegar Vamos ver aqui Vai, filha Lê aí Opa Pegou Era uma vez Um monstro que vivia Nos portões de um vilarejo Era um monstro muito mal Que se dava muito medo Ele pegava pessoas E as mastigava Com seus enormes dentes Os moradores tinham medo do monstro E ninguém ousava Se aproximar dos portões Todos estavam presos Dentro do vilarejo Quando o rei ficou sabendo disso Mandou chamar seus cavaleiros Os cavaleiros cavalgaram Dispostos a derrotar o monstro Ah, tome isso Suas espadas cortaram E suas lanças brilharam Mas o monstro não morreria O monstro arremessou os cavaleiros Em sua boca um por um Com cavalo e tudo O que o rei ia fazer? Ele ficou inquieto E se irritou e bateu os pés Mas não encontrou nenhuma solução Pouco depois A sacerdotisa Do vilarejo Veio ao castelo Ela era uma pessoa Muito boa e amável O rei pediu Que ela derrotasse o monstro Que guardava os portões Isso galera Essa é a primeira parte Com certeza já li isso Em algum lugar Mas acho que é A primeira vez Que eu vou ler o seu fim Mas enfim Isso não é o momento Para me preocupar com isso Ai Eu quero apenas Chegar em casa O Nintendo Switch é bom O OLED é top O Alex Castilho Muito bem vindo Obrigado por chegar compartilhando Obrigado pela presença Bom galera Só sobrou essa porta Então para a gente Sei lá mano Está com cara de boss Isso aqui Não está não gente É Vamos continuar gente Eu acho que vão me ferrar Mas está bom Aquela cena branca Imagem branca Para dar aquele momento de paz Olha lá Normalizou mano Eu não tenho mapa do lugar Ok Centro Rio top Então este É o nome desse prédio Eu não sabia Ai 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 Tinha que estar no escuro Para piorar a vida Eu estou no escuro mano A única coisa que me clarei Aqui são os monitores E o meu ring light Que tem aqui na minha frente Cara Mas eu estou literalmente No escuro Luzes apagadas Vamos lá Opa É um letreiro de um café Ó Isso pelo menos era um Não Pelo menos era um Tá Entendi Meu apartamento É pelo outro lado Beleza E a gente não tem mapa Ver pelo meio Aqui Ah A gente saiu A gente está na rua Mano Espera ai galera Vamos olhar para cá Vamos olhar tudo aqui Vou tentar olhar tudo Vamos lá Munição Item de cura Qualquer coisa Não tenho mais nada Para fazer nesse prédio Tenho que chegar em casa Tá Então é para lá mesmo Galera Tem que dar a volta Aqui Esse eu acho Que era o outro lado Que ela tinha citado Obrigado gente Obrigado Obrigado Eu dei uma espirrada Vocês reparam em tudo Pelo menos o cenário Está normal Tem uma porta Para lá Para cá A barra está limpa Deixa eu ver aqui Nossa cara Ela cansa muito fácil Né gente Ah Ai 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 G O que é isso Que passou ai Atrás de você Para mano Ô gente Não faz isso não Cara Os meus consolinhos Ali Meus videogame Tá bonitinho Tudo parado Não tem ninguém Atrás de mim não Cara Para Não pode ser maldoso Mano Esse não é meu apartamento Ah ela já vai direto Para o apartamento dela Ô para com isso Gente Ah para Agora todo mundo Está falando que tem coisa Atrás Para Para Nem vem gente Para mano Aí é maldade Não pode ser maldoso Gente Ah Não faz isso não Mano Estou chegando No jogo de terror É apenas uma pá Nada para se preocupar E ai Paulo Bem vindo mano Máquina de lavar Ai cara Bom Qual que é o apartamento Dela agora Não é Também não Olha aqueles Olha aqueles bichos Que arrastam No chão Atrás do C Ah Ah meu Deus Não seja Um maldoso Veio Qual que é o apartamento Dela chat Ah é um lugarzinho Para salvar É como se alguém Cuspisse em seu lugar Sagrado Olhar para isso Dói minha cabeça O que significa Ai Vou salvar em outro slot Só por garantia Lembrando ai galera Lives de segunda a quinta Sete horas da noite Tá Tô jogando pela primeira vez Ai gente Mas aqui é onde devo estar Por que devo deixar o apartamento Estúpida A caixa de correio Está vazia Aqui Aqui o elevador Não funciona Essa é a escada Não preciso usá-la Meu apartamento É o 102 No térreo Tá Ah A chave da casa dela É ali Pera Dá uma espiada Para cá gente Tá no meu apartamento Tô aqui Vamos ver o que tem No apartamento dela Agora Ai 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 Pai cheguei Ih que vem com o pai dela Algo estranho Está acontecendo É o Harry mano Pai Pai Cara é o Harry mesmo Do primeiro Silent Hill Eu não acredito mano O pai dela Ele morre Ele morre Ele morre Ele morre cara Para Pai Não Nossa cara Que dó mano Para Nossa mano Cara é ele mesmo velho Mano mas ele Ele morre cara Como assim Acho que está tirando Uma soneca F Que dó Cara Ele morreu sentado Na poltrona Eita porra Calma Calma Fia Vai devagar Que eu não sei O que vai rolar Calma Calma Assassinaram ele Entendi É deu para ver Que alguma coisa Rolou mesmo Que fez isso Ah Filha da Por que Por que Vingança Pelo que aconteceu Dezessete anos Atrás Se não fosse Por ele Nosso sonho Teria se tornado Realidade E ele A levou De nós Será que está falando Da menininha Do primeiro Silent Hill Gente Lá do Silent Hill 1 Existe Uma outra razão Para encher O seu coração De ódio É necessário Que seja assim Um dia Você vai entender Não Eu nunca vou entender Cara Eu não acredito Você deve tentar Se lembrar de mim E da sua Verdadeira identidade Você dará luz A um deus E construirá O paraíso eterno O que A propósito Foi ele Que matou Seu pai Eu somente Dei a ordem E então O que vai fazer Eu estarei Te esperando Onde tudo Começa Na cidade De Silent Hill Pera 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 Vamos de De 12 A escopeta É melhor Do que Deixa eu ver Aqui Ah não A gente só tem A escopeta Né Vamos nessa Eu louco O bicho corre Mano Caralho Eu louco Caramba Caramba Ele tentou Se defender Pisa 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 Nossa Ai, vai parar pra carregar, mano Pera Nossa, velho Preciso me curar, velho Tô indo até pro lugar errado de desespero Acho que eu vou usar um desse, mano Enquanto ele tá caído, eu vou meter bala de... De pistola nele Vou tentar poupar o outro, mano Ah, morreu, morreu, morreu Morreu nada Morreu, morreu Nossa, essa música, cara Meu Deus Isso é o detetive Mano, essa música é top, cara Toca no filme Acalme-se, eu só... Me acalmar? Como eu deveria fazer isso? Meu pai está morto, ele foi assassinado Saí daqui Isso é tudo que eu passo a... Se você não... Desculpe Então sai E se isso fizer você sentir melhor Eu irei Nossa, mano Que... Que coisa Eu não acredito que ele morreu, mano Ai, que dó, cara Para Nossa Ele está bem desse jeito Nossa, mano O que mais eu posso fazer? Não tem ninguém para dar a ele um enterro decente? Sinto muito, pai O que você vai fazer agora? Eu vou para Silent Hill Fazer o que em Silent Hill? Eu não sei Você acha que é seguro? É claro que não é Eu não sei que tipo de inferno está me esperando por lá Mas eu não tenho outra escolha Caraca Eu não me importo com Deus ou paraíso Se é isso que ela acredita, está tudo bem Mas ela vai pagar pelo que fez A gente vai ter que se vingar, mano E quando eu encontrar Eu mesma vou matá-la Nossa, boa Vingança não resolve nada Ah, mano, lógico que Depende da situação, velho Como você vai chegar lá? Não é da sua conta Eu te darei o macaron Eu não preciso da sua ajuda Sim, mas é muito longe para ir andando Além disso, eu também sou um pouco responsável por isso Por quê? O que ele tem a ver? Eu vou lá buscar o carro Vá quando você estiver pronta Você sabe que também pode morrer Está tudo bem? Ninguém vai chorar no meu túmulo Pô, fiquei com um pouco de dó agora, mano Ok Bom A musiquinha mudou, cara Deixa eu dar um savezão aqui Pera aí Pera aí, galera Deixa eu só ver aqui o negócio Salvar, salvar, salvar Cara, vou conversar com o chat agora, mano Pera aí Galera, então, ó Realmente aconteceu muitas coisas nesse momento Não imaginava que o Harry Ia estar morto, mano Fiquei chateadão Com a morte dele Mas Apesar de tudo, eu acho que a gente teve uma boa evolução A gente conseguiu progredir bem no game E estou muito feliz De trazer essa série De conhecer Junto com vocês Agradeço desde já a presença e o carinho de todos Mas antes de finalizar, galera Eu peço aí pra vocês fortalecerem no like Se inscreverem no nosso canal também Dá aquela força pra ajudar no crescimento Eu agradeço muito A presença e companhia de todos vocês E claro Conto com vocês no próximo episódio Tchau, tchau